Vamos agora para a sala onde está o Richard Você? Chris Redfield, Alpha Team. Estamos aqui para salvar você Richard, o que aconteceu com você? Chris, esse lugar... Fale a sua equipe daqui... Demons... em todo lugar... Não conversa... Ele parece que foi fechado por um pão, mas o tamanho do marco do marco é enorme É... não é só qualquer pão ordinário... Deixe-me dizer... Ele precisa serum. Eu deixei ele em outro quarto Eu vou pegar ele Por favor, rápido Espere, eu vou voltar Vamos lá pegar o solo Seja daqui Basta 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 Hão Enfim Es Mina Huda O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?